Olá, seja bem-vindo ao meu canal Fique por Dentro das Notícias. Hoje você vai ter acesso a mais um vídeo de notícia. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa seu link, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. Inchada, Zilu expõe diagnóstico de doença aos 64 e vê parte do corpo paralisar, estou travada. Zilu Godoy fez um comunicado e escancarou a realidade. Quem acompanha Zilu Godoy nas redes sociais, sem dúvidas percebeu que a Socialite ficou afastada do mundo digital por alguns dias. Mas, nesta sexta-feira, 29, a famosa de 64 anos fez um comunicado e esclareceu o real motivo para o sumiço. Por meio dos stories do seu Instagram, a ex-esposa de Zé de Camargo fez um desabafo e revelou ao público estar-se recuperando de alguns problemas de saúde. Oi meus amores, bom dia. Estou meio assumidinha, né? Mas olha, minha mão ainda está inchada, tive alguns problemas na mão. Tive sestite na semana passada, essa semana eu estou com a coluna travada, já está melhorando e semana que vem eu já volto para a malhação, disse Zilu Godoy. Após o anúncio, a mãe do Anessa Camargo ainda deu detalhes de seu café da manhã. Quem é que se identifica com isso aqui? Tudo light e o cafezinho que eu não fico sem de manhã, perfeito, né? Bom final de semana para todos vocês, beijo, frisou Zilu. Transformação As mulheres de Zé de Camargo, Zilu Godoy, de 64 anos, deixou os internautas boquiabertos com sua transformação e, principalmente, sua semelhança com a cantora Sandy, mais de duas décadas mais jovem do que ela. Zilu decidiu fazer uma superprodução e impressionar seus milhares de seguidores nas redes sociais, logo após uma supertransformação no seu visual que a deixou idêntica à Sandy, filha de chororó. A Suzy Light fez uma make poderosa e um penteado para lá de espetacular, que acabou deixando-a mais jovem e aproveitou o momento para falar sobre sua fase de influenciadora digital. A gente se produz toda, faz fotos, grava vídeos e o Instagram não entrega nosso material para todos os seguidores, reclamou ela da rede de fotos. O presente como prometido basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. Te vejo no próximo vídeo.